Hoje, quinta-feira, dia 28, Vênus, a anfitriã da semana, tem um encontro estimulante, refrescante, rejuvenescedor com o Urano. Quinta-feira, véspera de sexta-feira santa, já com certeza em clima de recesso, antecipando o feriado prolongado da Semana Santa. Recebemos hoje a visita de Vênus e Urano. Vênus em peixe, Urano em touro, trazendo um frescor e ares de renovação para finanças e afetos. Período ideal para nos livrarmos de despesas que pesam no orçamento e que não nos farão a menor falta. Ou para substituir um gasto por outro mais interessante. Uma despesa por outra que a gente fica esperando ter dinheiro para fazer, de repente você troca um gasto por outro e dá para fazer o que te interessa mais. ou para, quem sabe, trocar, substituir um plano, um fornecedor por outro que te ajuda a aliviar as contas, aliviar as finanças. Novos negócios podem surgir assim como um raio, como um relâmpago. É bem coisa de Urano isso, de repente, do nada, sem que esperássemos por ele. É assim que a gente tenha ido buscá-los, trazendo uma renovação da receita, um adicional para a receita. E, de novo, trazendo um alívio para as contas. Se você está afim ou precisando de um ganho extra, de novo, quem não está, esse é o ciclo que ajuda a encontrar alternativas de renda, de receita. E, se você estava com o dinheiro parado, empatado, uma grana presa, imobilizada, Vênus e Urano são especialistas, campeões em gerar liquidez. O negócio desempata e a grana sai. Sob Vênus e Urano, os afetos também ganham ares novos, ganham assim um polimento. E podemos topar, como obra do acaso, pelas travessuras do acaso, com o novo amor. O acaso é soberano. Citando aqui uma amiga minha que sempre repetia essa frase. Eu sempre achei muito impactante essa frase. O acaso é soberano. Nesse caso, beneficiando afetos e finanças. Ou também podemos dar uma atualizada num relacionamento já existente. E trazendo para ele um frescor. Fica parecendo novo. Parece que conheceu ontem. Isso é possível sob as graças de Vênus e Urano. Diminuir compromissos, obrigações e criar mais espaço para se curtir as boas coisas é que permitirá a entrada desses novos ares e é o que trará um viço para amores desbotados. Agora, se você também está pensando em dar uma refrescada no visual, uma rejuvenescida no visual, no estilo, na aparência ou na casa, é um dia para isso. É um dia de renovação estética. Pode apostar. Bem, pessoal, eu fico por aqui. Essas são as informações que o céu me passou e eu estou aqui repassando para vocês. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês que essa semana tem dois eventos bastante significativos e entrelaçados. Nós temos o impacto à força do eclipse do dia 25 e nós temos a celebração da Semana Santa no final de semana que traz um simbolismo fortíssimo que é o simbolismo cristão da morte e renascimento. A morte de Cristo e ressurreição no terceiro dia, no domingo de Páscoa. Então, vamos aproveitar essa natureza, esse simbolismo, essas mensagens dessa semana e o eclipse nos impulsionando para isso, para morrermos do que a gente não quer mais ser. Desencarnarmos daquilo que a gente quer nos despregar, desapegar e renascer. Tchau, tchau.